E para começar, porque achamos que, se calhar, conversaríamos bem, nos viu Vicente no alto de um finamento. E o Deus, dos anjos servido, santos, santos, sem cessar e cantando, direitos em paz, mesmo assim, sem cantar e sem noar, suspirando. E porque a noite é quase meia e são horas que esperemos seu nascer, e de pé, por essa aldeia, acender essa candeia, pois outras tochas não temos de acender. E sem ser despreguntado, nem desvir pela memória, Direis, em cada pulsada, que esta é a vela de glória. O vento airoso, mistério divino, A encontrar a mar e a terra do rio, E levando os coelhos do bendito frio, O vento airoso, mistério divino, E Maria lavava, São José estendia, E o menino chorava, O arco frio que fazia, O vento airoso, mistério divino, O vento airoso, mistério divino, Calai, meu menino, Calai, meu amor, Calai, meu amor, E as vossas verdades, Memadas, Memadas ao fogo, Calai, meu amor, Calai, meu amor, O objeto da admiração dos pequenos do meu tempo, Era o velho presente. Num pequeno tabernáculo, Estava o divino bambinho, Louro, papudinho, Sorrindo nas palhas do seu rústico berço, Ao barro quente da benigna natureza, Representada pela vaca, Trabalhadora pacífica, E pela molinha de olhar suave e terno. A grande estrela de papel dourado, Guiava os três maus, Que vinham a cavalo. Atrás deles, Seguia a triste andada em peso. Tudo bailava em chuvas populares, Em velhas danças moliscas, Embatelados à lamoda ou à meia volta, Em gemas gaiotas, Em finos minuetes. Tudo ria, Tudo cantava, Nesses deliciosos macotes De festivais romanos. Os cegos, Tocando as suas sanfonas. A saboeira, Com o cesto de óleos à cabeça. O saluio, Com o bancorinho às costas. O aguadeiro, Com o seu barril novo. O ceifeiro, Com a sua fosse, E o seu feixe de trigo. O linheiro, Carregando o cesto sagrado, Para a fogueira da missa local. O tocador de ria lejo, Dando à manoeuvrada Do seu instrumento. O pastor, Com o chico de baixo braço. E muitas personagens, Tangendo bandeiras, Adufos e castanetas. Como nos altos pastorins, Nos colóquios e nos vilancípus. Antigamente representados. Diante das lapinhas. Nas catedrais da Idade Média. Aplausos. 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 Para nós chegar um dia, a tua mãe chegar, já ganha noite de dia. É a namãe da desgraça, que tem uma nova vida, os teus mães, a tua terra, e teus mães de energia. É a namãe da desgraça, que tem uma nova vida, os teus mães de energia. É a namãe da desgraça, que tem uma nova vida, os teus mães de energia. É a namãe da desgraça, que tem uma nova vida, os teus mães de energia. É a namãe da desgraça. É a namãe da desgraça. A namãe da desgraça. É 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 a namãe da desgraça. Amém. 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 Dias, do animal, o meu Natal. O meu Natal, a noite de Natal. Em meu país agora o que não vai derrubir o dia à aurora. Às mesas de chantar na cidade e na aldeia, à luz das belas ou à luz de uma canteia Entre risadas de crianças e cristais De que mexeram até mim Solais Solais Dois milhões de almas e outros tantos corações Como de parte ódio, estruturas e aflições Que o mel suaviza e faz adormecer o vinho São todos em retor de uma toalha de lino Que o mel suaviza e aflições 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 São todos em retor de uma toalha de lino E a Nossa Senhora vai Viva lá os seus bandidos Os bandidos do seu mundo O seu desejo, a sua saúde O seu sangue, o seu estúdio Pastor, 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 pastor A gente a honrar bem E a Nossa Senhora vai Viva lá os seus bandidos E a Nossa Senhora vai Viva lá os seus bandidos O seu sangue, o seu sangue 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 Pastor, 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 pastor A gente a honrar bem A gente a honrar bem E a Nossa Senhora vai Pastor, pastor, pastor A gente a honrar bem A gente a honrar bem E a Nossa Senhora vai Arquivitos, nós cantar Se lutar Os parabéns Que é nascido A gente a honrar bem 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 E a Nossa Senhora vai A gente a honrar bem Eu vou passar o seu lugar lá As boas festas, nós dimos lá, com alegria ao vosso lar. As boas festas, nós dimos lá, com alegria ao vosso lar.